Fala nação! Brigando pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Botafogo enfrenta a equipe do Água Santa neste sábado, às três horas da tarde, na cidade de Adema. O Botafogo se concentra em São Caetano do Sul, cerca de 16 quilômetros do local da partida. Agora, vamos conferir como é que foi essa semana de trabalho do Tricolor para encarar a equipe do Água Santa. O elenco botafoguense começou a treinar na terça-feira sobre o comando de José Leão, auxiliar técnico da casa. Na quarta, ele dirigiu um treino tático no campo de apoio e começou a formar o time para o jogo deste sábado. No mesmo dia, o clube anunciou a contratação de Adilson Batista, que fará sua estreia contra o Parnaíba no dia 1º de março pela Copa do Brasil. Na quinta, José Leão realizou outro treino tático. Já na sexta, ele encerrou os trabalhos com a realização de um treino no campo de apoio. Então tá aí, agora é esperar o horário da partida e torcer para uma vitória da equipe do Fogão, que o deixará muito próximo da classificação para as quartas de finais.